Já não se pode mais viver Se os computadores passam cursos em beleza Bom dia meu amigo Vital Mesmo um amigo sabendo quem é, vou dizer meu nome Antenor Beleza Pra mim é uma grande satisfação Em falar da Interdata Do empreendedor Do empresário E o ser humano que você é Os cursos que eu fiz, alguns Na Interdata Foi em 1983 Fiz alguns cursos E aí começou uma amizade Que se estendeu até Hoje E tanto que você era uma pessoa Que sempre estava presente Por isso que conseguimos fazer essa amizade Perdurar Porque você sempre presente lá As funcionárias também Parabéns Muito atenciosas Eu realmente A gente se sentia em casa Como se fosse uma família Parabéns O curso que eu comecei A Interdata já estava no seu segundo ano E ela ficava localizada na rua Miguel Couto Engraçado Esse nome Eu nunca esqueci É porque quando a gente faz É como se fosse uma família Quando se dá tão bem com as pessoas A interagem Com essas pessoas Aí eu realmente nunca Esqueci dessa rua Miguel Couto Foi quando tudo iniciou A Interdata Lá Eu já moro aqui há 20 anos No Parnamirim E tem uma rua aqui em frente Que eu não conseguia gravar o nome Muitas pessoas perguntavam As outras ruas adjacentes Eu me lembrava toda Mas essa aqui que é em frente É feito um U Ela Eu não me lembrava Eu tive que fazer uma relação Uma correlação Ao presidente dos Estados Unidos Abraão Lincoln Para poder Me lembrar Do nome dessa rua E em 85 Continuar com a amizade Que nós fizemos Você me chamou Para Prestar serviço A Interdata Na área de digitação Era a área que eu gostava muito Na época Eu estava com 19 anos 19 não 20 20 anos Aí ainda tem um recibo guardado Aqui Em 85 Recibo da Interdata Entendeu? Para você ver Então isso aí realmente Não tem como não marcar Para a pessoa Minha esposa Coincidência ou não Mesmo a Interdata Sendo Certo? Está no seu segundo Ou terceiro ano De existência Já Começou a ser muito conhecida Divulgada Pelos seus cursos Então De tantos e tantos Em uma relação No casamento De milhões e milhões De pessoas Coincidentemente Minha esposa Simone Ela fez o curso Na Interdata Lá na Miguel Couto Só que infelizmente Ela não está aqui Senão eu iria mostrar Ela também E dizer qual foi o curso Que eu não me lembro Entendeu? Então Mesmo no segundo Terceiro ano A Interdata Já estava Ficando muito conhecida Entendeu? Pelos seus cursos Que ministrava Né? Então Só tenho a agradecer Tá? E coincidentemente Me lembrei agora O amigo Vital Estava precisando De uma pessoa Para dirigir O seu carro Que era um Corcel 1 Ou era cinza Ou era verdezinho Claro Não me lembro Você precisava ir Na faculdade federal Tinha umas cadeiras Ah Se eu não me engano E eu fui dirigindo E você E você pediu Para a sua funcionária Uma do cabelo encaracolado Realmente Muito simpática Né? Muito atenciosa Mas não me lembro O seu nome Né? Faz muitos anos Né? Então Não tenho como Me lembrar Eu fui lá Buscar Então Porque você tinha Essa confiança Né? Essa Nossa amizade Começou aí E perdura Até hoje Tive, né? Ano passado Fazendo uma visita Um amigo Já no novo prédio Né? Um prédio maravilhoso E Parabéns Que você merece Entendeu? Pelo tudo que fez Primeiramente Agradecer a Deus Nosso pai Não era cordioso Né? Por ter colocado O amigo No caminho certo E também Lógico Depois você começou A andar Suas próprias pernas E está Onde está agora Graças a Deus Mesmo Com toda Com toda Essa crise Certo? Está com 37 anos De existência E cada vez mais Crescendo Né? Então E também Pela pessoa humana Que você é Tem muitos empresários E empreendedores aí Que só pensam Né? No capital Eu conheço algumas Mas isso aí Não tem Não vai ao caso Né? O amigo Certo? Teve uma atitude Nobre Usou o nome Da interdata Que é conhecida Em Pernambuco E em todo o Nordeste Certo? Para arrecadar Mantimentos As pessoas Que perderam Seus empregos As pessoas Necessitadas Entendeu? Que muitos São Trabalhadores informais Ganha-se trabalhar E você teve Essa nobre atitude De ajudar Essas pessoas Entendeu? Eu também Faço parte Do Nemo Certo? Sou frequentador Que o Nemo Que é o Núcleo Estudo Mediúnico Orações Lá tem Pessoas responsáveis Entendeu? E dar curso E ministrar Para as gestantes O Nemo Dá cesta básica Para essas pessoas Carentes Que não tem Condições De se manter Que moram Circunvizinhos Ao Nemo Que é no Cordeiro E quando Essas gestantes Descansam O Nemo Dá um choval Completo Para essas pessoas É dano Que se recebe Como se diz Sem caridade Não há salvação Né meu amigo Você está de parabéns Para essa sua atitude Nobre Tá? Eu só tenho a torcer Cada vez mais Por você Certo? Que amanhã Certo? Vai se completar Os 37 anos Que venham mais 37 anos De existência Tá? Meu amigo Vitor Um grande abraço Fique com Deus Beijo Bebezinho Uau A Interdata Prepara você Interdata Tchau